Estudantes que concluíram o ensino superior pelo Fundo de Financiamento Estudentil expressam preocupação porque não conseguiram pagar as parcelas do financiamento do governo federal. De 2021 pra cá, as dívidas atrasadas quase dobraram. Bruno se formou em fisioterapia em 2021. Ao ingressar no curso desejado, aderiu ao FIES e para conseguir concluir a faculdade, teve auxílio do ProUni. A gente fica naquele, ah, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou conseguir pagar? Como vai ser? A partir do momento que a gente conseguiu o FIES, que realmente deu a entrada, aí engrenou, né? A gente realmente dá até um alívio, né? Depois que a gente começa a ver que aprovou e começar a faculdade de verdade, né? Que é o sonho de todo mundo é passar, mas só que depois que a gente passa a gente tem que permanecer. O governo federal aponta que mais de 11 bilhões de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil já deveriam ter sido pagas. O atraso no pagamento do FIES e de outras demandas financeiras não está relacionado apenas à crise econômica. A dificuldade de espaço no mercado de trabalho também é um fator determinante para a inadimplência. Geralmente o aluno, ele não pensa como profissional quando ele inicia num curso superior, ele pensa como estudante, mas ele tem que pensar como profissional. Então, começar a montar a carreira logo no início do curso, ou a partir de um determinado momento em que ele toma consciência disso, e não deixar para o final da carreira. Com os pés no mercado de trabalho, fica mais fácil planejar o pagamento do FIES. E a dica é se organizar para quitar o boleto e não deixar para a última hora. E quem está terminando o curso, ele fazer uma programação, uma preparação para o pagamento do FIES. Não se esquecer que ele deve o FIES e que o salário que ele vai receber, ele já precisa descontar o valor que ele vai dever para o FIES. Hoje o fisioterapeuta trabalha em uma clínica e faz atendimentos domiciliares, fruto da intensa dedicação aos estudos. No meu caso, foram quatro anos de faculdade em período integral no último ano. Então, foi bastante luta, bastante estudo. Então, no final, se dá um ufa. Graças a Deus, consegui. E a sensação de felicidade, de haver cumprido. E também a sensação, calma, não posso parar por aqui. Tenho que seguir. Estou feliz. Graças a Deus, consegui. Graças a Deus, estou trabalhando na hora que eu gosto, que eu amo. Só que não pode parar por aqui. Agora a gente tem que levar essa felicidade e crescer junto com ela.